É, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Your Turn to Die. No episódio passado nós fomos sequestrados, obrigados a começar o Killing Game e... Não, você já sabe, a Nau e a Rickle estão cuidando da cana desmaiada. Sarah, volte correndo se ficar em perigo, tá legal? E sinta-se livre pra deixar os caras carregando as coisas pesadas. Mas esse magrelo aí também não parece ser muito forte, então, que ele corra também. Mas que observação... Olorosa. Boa sorte, pessoal. Ok, eu acho que não resta muito pra onde a gente ir. Pra caramba dessas salas, a maioria parece levar pra passar essas saídas. Você viu aquelas almofadas enormes nos becos sem saída? Será que quando eu caí foi em cima de uma delas? Foi para mim. Aposto que todos caímos do mesmo jeito. O Joe te carregou do corredor para cá. Mas eu não imaginava que vocês dois fossem amigos. Ok, então. Oh! Temos três coisas pra investigar. Ahn... Tem uma máquina de vendas verdes aqui. Parece vender bebidas, mas... Eu não tenho dinheiro. Tá legal. Eu não lembro seu dinheiro, cara. Uma máquina de vendas automática. A água e o refrigerante, ambos custam mil iens. Que manipulação de preço. Tá legal. Oh, ok. Cara, eu vou ter que me acostumar muito com esse menu ainda. Fala sério. Parece ser um bar. É. Tá na cara. Parece ter muitos... Muitas bebidas alcoólicas aqui. Mas você é menor de idade, então fique longe, Sarah. É melhor você também não beber em um momento como esse, só... Por outro lado. Alguns poderiam dizer que não há uma hora melhor para se beber. É. É, eu não sei. Enfim. Profissão me estima de estar inspecionando cada centímetro da sala. Oh, senhorita Sarah. Encontrou algum perigo? Por favor, tome cuidado. Tá legal? Tá bom. Ahn... Valeu, eu acho. Quanto a você. Onde a gente está procurando? Nível mais baixo. Vários estão cheios de álcool, miau. Vocês pediram pra eu continuar fazendo isso, então eu vou fazer... Onde tem o álcool? Uf! Eu dei meu pai bêbado mais ainda, miau. Seu pai tem o hábito de beber. Ele é irritante. Uf! Quando se bebe, precisamos ter cuidado para não deixarmos nos levar. Eu estou na idade de beber também. Eu preciso tomar cuidado. Ahn... Legal. Uma variedade de bebidas alcoólicas. Nenhuma idade de bebidas especialmente, tá? Tem um monte de nomes aqui. Pode beber. Alice, Kaik, Azumi, Queijo... Shunsukei, Sou, Naomi, Mai, Megumi, Reiko, Kitaro... Não podem beber. Osukana, Jin, Kugei, Sarah, Jo, Nao, Hinako... What? Esses nomes? E nomes de outras pessoas? Não me dizia que... As pessoas que não vimos estão... Oh... Então eles não sabem quem sobreviveu? Ou melhor... Eles planejavam que... A melhor das hipóteses seria que todos sobrevivessem ao primeiro julgamento, mas não foi o que aconteceu. Creepy! Ahn... Vamos lá para o fórum de novo e ver outro lugar para investigar. Uh, tem um salão de jogos ali. Tem uma máquina de vendas de remenda aqui. Parece vender cigarros. E na parte de trás tem uma... Área para fumantes, eu acho. Não compre nenhum cigarro, se for menor de idade, claro. Eu não posso se transformar em uma delinquente, Sarah. Não é que muitos delinquentes fumam, mas... É... Você perde pontos comigo se você fuma. Vocês já sabem disso. Ahn... Vamos para o salão de jogos. Uh! Isso é... Um salão de jogos? Vim vazio, considerando que seja. Parece que tem algum tipo de quebra-cabeças ou... Truca nesse lugar. Eu vou confiar na sua visão, Sarah. Hã... Eu vou no mais óbvio de todos. Isso é um alvo. Que triste. Deve ser muito ruim jogar sozinho aqui. Ahn... A porta vermelha está trancada. Que curioso. E a porta azul... Parece abrir facilmente. Parece que podemos entrar. Tá legal, então. Vamos entrar. Eu acho que não tem muito o que fazer aqui. Oh! What? Oh, o que é isso? Tem figuras com formas humanas sentadas na cadeira. Vamos olhar mais de perto. Ahn... Tem algo estranho na cadeira. Parece um... Um boneco. Um boneco, ahn... Vamos investigar. Vamos tirar ele da cadeira pra investigar. É uma boa. Hã? O boneco está preso na cadeira. Com cola super bom. Parece que tem algum mistério sobre ele. Bem... Bem... Isso é algo bom. Eu não sei o que faria se ele nos atacasse de repente. Não me começa com isso, sou... Hã? Olhando mais de perto tem... Algo entre o boneco e a cadeira. É uma... Arma? What? Você obtem um revólver. What the fuck? O que pretende fazer com isso, Sarah? Hã? Não me olha assim. Desculpa, senhorita Sarah. Ei. Poderia passar isso pra cá? O que... Nem ferrando. Não depois de me olhar daquele jeito. Eu acho que nem dependendo de como você me olhasse eu daria. Verdade. Você não deveria perdê-la de vista. Não parece ter balas, mas... Não deve dá-la para ninguém. Ah. Só porque eu não te dei, né? Hã? Tá legal. Hã? Hã? Né? Você conseguiu se sair bem depois dessa, viu, sou? Pô, balhão. Cara, o que que foi aquilo? Hã? Legal. O que que é esse quadro? Nada. E você, Joe? Pra que que serve esse quadro gigante? Sim. Achei ele curioso. Hã? Sim. Talvez. Devessemos tentar tirar ele da parede. Eu acho que eu vou checar as coisas mais fáceis primeiro. Como essas cadeiras aqui? Hã? A risada dele é muito engraçada. Ele não tem dente. Ah, agora ele tem. Além disso, Sarah. Você quase não alcança, não é? Ei, qual é? Eu cresci um centímetro desde o ano passado. Não me refuta. Tá legal? Não. Eu vou te chamar de baixinho algum dia. Hã? Hã? Quanto a você, Cage... Ei, Sarah. Estenda sua mão. Hã? What? Você recebeu três balas. What the fuck? Isso é... Não. Não são minhas. Eu encontrei enquanto investigava as cadeiras. Eu nunca vi nada assim antes. São balas de verdade? Provavelmente. São perigosas, então... Pode ficar com elas. Mas... Por que eu? O Joe vai ficar nervoso se eu ficar com elas. Por isso, também não as posso dar para o Joe. Eu conto com você, Sarah. Ok. Hã? Balas verdadeiras podem ser carregadas de uma arma disparada. E disparadas, quer dizer... Hã? Isso é assustador, cara. Elas são... Rodas. Parece que isso é um boneco. Sua colocação aqui parece ser bem significativa. A cabeça parece ser pesada. Quando a balança, eu escuto... Um som de água. Tem um líquido aqui dentro? Talvez o objetivo do sequestrador seja fazer com que coloquemos um canudo aqui... Para nos hidratarmos quando nos sentimos sedentos. What? A cabeça parece ser bem sólida. É, não daria para furar um canudo, velho. Perdão, eu. Estava tentando fazer uma piada. Oh. Numa hora dessas... Mil perdões. Cara, eu estou com uma arma na mão. Você quer fazer uma piada? Só em um lugar bem suspeito mesmo. Ah... O que você está fazendo, Ketaro? Eu me pergunto se essa é a pronúncia certa do nome dele. Só olhando a sua sala. Mas esses caras estão olhando todo o canto, sem hesitar. Nem medo de armadilha, não. Ah... Eu acho que... Eles já olharam por tanto tempo que não deve ter nada. Eu também já olhei por tanto tempo que não deve ter nada aqui. Vamos embora, então. Ok, o que é isso? O que é essa coisa em cima do alvo? Parece que está... Soprando vento. Ah. Oh, pera. Agora que eu percebi. Tem um buraco enorme aqui. What? Eu achava que era um tapete, mas não. É um buraco entre... Um chão e o outro. Tem um buraco bastante profundo aqui. Nossa, parece... Parece bem fundo. E parece que tem vento soprando. Vento? Você não deve atrapalhar a lançar o dardo? Ah. Vamos para o salão central. Talvez aqui nessa outra coisa... Oh, perfeito. Aqui parece um refeitório. Será que os sequestradores querem que a gente coma aqui? Ah. Talvez eles... Já estivessem esperando por isso, não é? Os nossos nomes estavam ali. É pequeno, mas parece chique. Sua ponta é afiada, então toma cuidado. Tá bom. Eu vou tentar não me furar com a minha burrice de... Botar o meu dedo na ponta de um dardo afiado. Enfim. Parece ser um esqueiro caro da marca Zippo. Ah. Tá bom. Não fume, hein? Tem uma completamente escura na porta de trás do refeitório. Na parte de trás do refeitório. Ah. A porta da cozinha está trancada. Tá legal. Eu acho que não tem mais nada para a gente fazer aqui. Consigo ver a cozinha através do vidro. Nada. Tem que ter mais alguma coisa. Tem esse lustre. Tem esse lustre. É um lustre elegante. Eu acho que é isso. Vamos embora, então. Ok. Ah. Ah, pera. Eu tenho o dardo, não tenho? Eu posso ir lá para jogar ele. Passagem para o bar. Onde que era? Era aqui, não é? É. É o salão de jogos. Ai, meu Deus. Eu vou levar muito tempo para me acostumar com esse menu de andar. Ah. Calma. Salve-me. Aparece uma porta. Vamos ver mais uma coisa aqui na sala azul primeiro antes. O revolver que dispara a arma pode ser carregado com até nove balas. Só a câmera circular. Será que o cage... Oh, pera. Eu posso combinar já os itens. Você colocou o dardo. Ué. Ué. O dardo? Eu pus o dardo no revólver. Eu tenho quase certeza que não ia ser que você use uma arma, Sarah. O que levaria alguém a colocar um dardo no revólver quando você tem balas de verdade nas mãos? Como assim? Bom, pelo menos eu acho que agora eu posso disparar sem me preocupar com o vento. É um alvo. Que triste. Eu acho que ele deve ser solitário. É. Eu sei disso, mas... Eu já sei. Eu posso tirar com o alvo com o meu revólver. É. Assim. Com a força de uma arma. Não deve interferir o vento que tá saindo das duas fontes de vento que a gente falou, então. Pelo menos é um bom sinal. Oh. Parabéns! Você acertou o alvo! Yey! Ok. Por acertar o alvo, você ganhará um presente maravilhoso. Tá. E qual é a do vento, afinal? Por favor, olhe para o buraco. Com cautela, eu olhei para o buraco ao redor e... Eu vi algo ao meu alcance. Você obteve uma perna esquerda. Hã? Uma perna esquerda! Que horrível. Hã? Oh. Andando mais de perto, é só uma perna da boneca. Hã? Que cruel. Usar o mesmo truque repetidamente. Eu fico com isso. Cara, assim, eu... Eu já esperava que a perna seria de mentira, mas... Não tinha nada melhor para me dar, não. Eu acertei um alvo, sabe? As pessoas, às vezes, recebem dinheiro ou um presente mais legal, mas não. Eu recebi uma perna. Hã? Eu não posso combinar mais a... Por que que eu não posso combinar o óbvio? Tá legal. Eu talvez tenha que pensar um pouco aqui. De para onde eu tenho que ir? Porque eu acho que eu já investiguei tudo que eu tinha para investigar. Não. Com certeza alguma coisa está faltando, mas... Talvez aqui no bar... Não teve muita coisa para interagir aqui antes. Agora que eu tenho os itens, talvez... Hã... Professor Mishima, por favor, me diga se você precisa de alguma coisa. Hã? Hã? O que é isso? Hã? Esse isqueiro? Hã... Sim. Onde você o encontrou? No refeitório. Talvez você... Queira fumar um... O que? Não, eu não vou fumar. Não fumo crianças. Hum... Então... Posso ficar com ele? Ele está extremamente cauteloso, com menores de idade, fumando. Entreguei o isqueiro para o professor. Ok. Tá legal, não... Eu acho que eu já fiz tudo que eu podia fazer de óbvio aqui. Agora começa a parte que é... Ele está repetindo tudo. Agora começa aquela parte que eu vou repetir as vezes, procurar o que eu tenho que fazer, então... Eu já volto. Oh, caramba. Eu acho que ele quer meu charuto. Esse charuto... Uma menores de idade não pode ficar com algo assim. Eu não ia fumar, eu pensei que seria uma pista. Ah, é mesmo. Me desculpe pela suspeita. Parece que entro no modo professor sempre que vejo um aluno. Ah... Porém... Ah... Bem, vejamos. Sim, poderia me deixar com isso? Eu já falei que eu não vou fumar. Meu Deus do céu, toma. Não que eu me importe. Bom, eu peguei esse charuto na máquina vermelha, caso esteja se perguntando. Ele estava lá dentro. Ah, não tem nada aqui também. Ai, meu Deus. Pera aí. Pera, eu cheguei a testar... Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Que atmosfera impotente. Eu não tentei entrar aqui pelo menu, cara. Aquela âmplica vermelha é bem sinistra. Eu não acho que eu tenho coragem de entrar ali. Bom, eu tenho, porque eu fiquei mó tempão procurando, então... Oh, não está trancada. O que deveríamos fazer, senhorita Sarah? Vamos entrar? Claro que sim! E vamos nós! Oh! Essa é a boneca? Um torço de uma boneca vestido contra a parede. Ela... Ela não vai se mexer, não é? Será que... Está relacionando com a cabeça que a gente pegou? Lembra da nota que o Cage leu? Reencontrar o corpo. Sim. A nota dizia isso. Será que a cabeça da boneca pode ser combinada com esse torço? Isso faria algo acontecer. Talvez. O que é meio assustador. Sim. É verdade. Vamos procurar um pouco mais antes. Ah, aqui é. Bichinhos de pelúcia. Assustadores, por sinal. Uma ventilação com forma de coração na parede. Tá, isso não parece importante. Eu... Eu deveria investigar todos. Tem algo do lado de bichinho... Tem! Obteve balas? Essas balas são bem leves. Ué? Ei, deixa eu dar uma olhada. Ah, são balas falsas. Falsas? Tipo de brinquedo. Se colocarem uma arma, elas não vão matar. Não são balas de verdade. São seguras, sabe? Já sei. Vamos deixar o Keiji olhar para elas. Ele deve saber mais do que a gente, então... Talvez tenha informações úteis. Espero que encontremos pistas sobre o culpado. Ah, não sei se tem mais alguma coisa que eu possa fazer por aqui. São só bichinhos de pelúcia e prateleira e sem nada para fazer. O que eu aprendi em jogos de poison click é que você clicar em absolutamente tudo. Não tem mais nada para fazer aqui. Então vamos embora. Talvez tenha alguma coisa para fazer aqui que eu não cliquei. Tipo, uma mancha na parede que não dá para ver e a olho nu. Mas... Aí já é coisa demais que eu vou ter que procurar depois. Ah... Vamos levar lá para o Keiji aquela... Aquela bala. E ver qual é a dele. Qual é a dela. Por que é tão importante uma bala falsa? Oi, Keiji. Ei, Sarah. Encontrou alguma coisa? Não. Eu ainda tenho muitas coisas que eu não entendo também. O que é estranho para mim é o fato de ter uma arma e balas aqui nessa sala. Por que... O sequestrador nos daria uma arma? Não. Talvez ele queira causar discórdia. Discórdia? É, faz sentido. Uma arma que coloca uma pessoa em vantagem. Quem daria ela para outra pessoa? Uma briga pela arma. É, isso parece plausível. Mas nós temos a boa e velha Sarah conosco. Então não vamos cair nessa armadilha. Por que você está confiando tanto assim em mim? É porque você é fofa. SIP ALERT! O Keiji tem intencionalmente guiado todo mundo a depositar sua confiança em mim. Mas por que será? Cara, eu não sei se é só a intuição, mas ele não parece, tipo, muito mais respeito do que os outros. Essa mão dele me lembra muito aquela outra mão do início. Eu não esperava que respondesse a um elogio com um olhar tão duvidoso. Ah, sim, Keiji. Eu encontrei essas balas falsas no refeitório. O quê? Eu dei essas balas falsas para o Keiji. Parece ser uma pista. Eu vou dar uma olhada. Agora o que fazer enquanto ele investiga? Eu posso falar com ele e ver se ele já terminou de investigar? Eu acho que não. Eu acho que eu vou olhar outro lugar. Oh, Sarah. Espera. Sim? Antes de sair da sala, eu me virei e... Hã? Senhorita Sarah, você não vem? Oh! What? O quê? What? Senhorita Sarah! Você está bem! Barras de ferro aparecendo por cima da porta, me separando do sol. Estamos trancados. Não está abrindo eu. Vou procurar algo para forçar. Cara! Bom, isso é um mau sinal. Sarah, você está legal? Sim, eu não estou machucada, mas... Droga! Uma armadilha! Não dá para saber o que vai rolar aqui. Fiquem atentos. Ei, não fiquem tão alerta. O quê? De quem é essa voz? Ah, ah, ah. Não se incomodem com detalhes. O quê? O quadro! Eu sou o mestre dessa sala. Podem me chamar de maestre. Agora vamos direto ao ponto. Permita-me explicar as regras do próximo jogo. As... As regras? Arriscar a minha vida? Bom, claro. Querem arriscar as suas vidas sem saber as regras. Mas que coragem. Arriscar... A minha vida? É bem simples. Nesse momento tem cinco humanos nessa sala, correto? E olhem em volta. Tem quatro cadeiras livres. Aham. Um de vocês será o desafiador. E os outros quatro se sentarão e serão os alvos. Alvos? Alvos por quê? Bem, eu... Dei pra vocês uma arma bem legal nessa sala. Não dei. O quê? V... Vamos ser alvo de revolve? Não brinca. Hã? Quais são as regras? Tem que ter um final. É que ninguém morre, não é? Ha, ha, ha. Mas é claro. Uma armadilha mortal é muito normal. Entende? Mas, entendo. Primeiro vocês precisam decidir quem será o desafiador. Quem será o desafiador? What? Você tá falando que a gente vai ter que decidir quem vai atirar sem saber como que o jogo é? Quem é que vai querer ser o alvo? Eu não ligo. O desafiador está seguro? Sim. Apenas os alvos conseguirão saborear a emoção. Mas que pena. Entendo. Sarah? Você poderia ser a desafiadora? Ah, que fofo. Quer dizer... O quê? Não... Não brinca com isso! Não pode decidir sozinho! Suponho que não seja apropriado fazer uma garota jovem lidar com uma arma. Eu sou a favor dela. A Sarah tem a cabeça no lugar. Bom, Sarah! E aí? Você tá confiante? Confiante é uma palavra muito forte, mas... Eu acho que eu não tenho escolha. Sim, eu estou. Meu Deus! Volta ao fundo como tava antes. Por favor, jogo. Joe... Joe... Naquele julgamento ele fez o que queria que eu fizesse. Hã? E agora ele está... Me fazendo um pedido. O que eu irei fazer? Pode deixar comigo, Joe? Por... Por favor... Me deixe cuidar disso. Hum... Eu gosto de ketchup e mostarda. Sem chances! Não vou! Ah! Não é como se eu não confiasse em tu, né? Nem que te achei uma pessoa ruim. Kai? Façamos uma votação, então. Talvez seja esse o melhor jeito. Por que não debatemos? E votamos depois? Sim. Talvez seja o único jeito. Tá... Tá bom, então. Entende? Bora! Fale comigo quando estiver pronta. Eu estarei bem aqui. Oh! Quando você diz que vai estar bem aí, você... Literalmente quis dizer isso? Você é minha única opção? É legal. Parece que é o primeiro voto que nós vamos ter aqui nesse jogo. Primeiro voto majoritário. Está pronta para discussão? Sim, eu estou. Sempre serei o seu aliado. Entenda isso. Ok... 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 Tá... Vamos discutir quem é que vai ser o desafiador. Uma vez que tenhamos nossas opiniões... Faremos uma votação final. Sarah? Você sabe o que fazer? Mostra para o Kitaro que tem que ser... Que você é confiável. Quer dizer... Kitaro, olá! Você quer conversar comigo? Você quer ver como eu sou super confiável? Ninguém se opõe, não? Então, bora falar. Seguinte... Eu sei mexer em arma. Shai, eu sou o desafiador. Isso é verdade mesmo? Aham... Eu odeio mentira. Estou familiarizado com as armas desde que viajei para os Estados Unidos. Isso quer dizer que você já teve treinamento. Eu vou direto ao ponto também. Kitaro, mesmo que tenha experiência, eu... Não confio em você. Ah! Isso é sério? Me desculpa. A atmosfera ficou meio tensa, de repente. Hum... Eu sou indeciso. Dói me colocar a responsabilidade na senhorita Sarah. Ela vai ficar bem? A Sarah tem uma mente de aço. Pode chamá-la de cabeça dura, se quiser. Cabeça dura? Essa não era uma parte importante. Não precisava ter mencionado, Joe. E aí, Sarah? Conseguiu pensar em refutações? Refutações? Não tem muito que eu possa dizer. Tem? Hum... Eu vou pensar nisso. Eu tenho truth bullets aqui também. Me pergunte se tiver total certeza, tá bom? Vamos nos estressar juntos. É... Por que a gente iria querer isso? Você não vai necessariamente resolver as coisas. Pois é. Mas tá legal. Acho que agora eu posso extrair os argumentos deles. Então... Ah... Eu não sei se eu extrairia primeiro, talvez... Não, calma. Droga. Não, não era isso que eu queria. Extrair. Vamos lá. Ele disse que sabe mexer com arma, né? Nem todo mundo aqui mexeu com uma arma. Minha experiência não é valiosa, não? Não sabemos o que o jogo implica. Mas se requer habilidades com armas, então sim. Né, não? Eu não vou só safar meu próprio cu. Só quero viver esse negócio. Eu... Eu não entendi bem o que quer dizer, mas... Vocês pensem nisso direito, tá bom? Não é como se não estivéssemos fazendo isso, tá legal? É... Você tá séria aqui. Enfim, Cage... Não temos tempo suficiente pra construir a confiança com alguém. Digo... Precisamente. E no entanto, parece que você está bastante confiante na senhorita Sarah. Ah... Você acha? Se me permitiram oferecer a minha interpretação... Talvez seja porque... A Sarah e o Joe estão familiarizados... Por esses dois poderem garantir um ao outro... Você concluiu que eles eram confiáveis, não é? Eu pareço tão calculista assim... Hum... Mas que surpresa. Não é apenas a minha intuição. Eu confio no meu olho para pessoas. Entendo. Porém... Há uma peça faltando em sua história. Oh... É mesmo. E que peça é essa, mano? Qual é? Fala! Mas eu não sou confiante em segurar uma arma eu mesmo. É uma questão que... Eu não gostaria de realizar. Claro... Tem alguém que poderia ser digno de tal tarefa. No entanto... Por algum motivo... Ele não está se apresentando como candidato. De qualquer maneira... Se ele vai recusar eu... Não possuo desejo de pedir. Mas que problemático. É... O cage seria ótimo para atirar, mas... Não fica nervosa. Coloca a sua atitude de sempre, tá bom? Quem você acha que eu sou, afinal, Angel? O padrinho da escola Sonobeno. Hã? Ah... Eu não sei como conseguir confiança. É difícil falar para todo mundo confiar em mim. Sabe? Eu sou só... Uma aluna do ensino médio. Na verdade... Pensando de forma lógica... Você não tem muitos argumentos, Sarah. Nesse caso... Quero fazer duas declarações brigarem entre si. Brigar? É! Coloca declarações opostas uma contra a outra. Só para tentar avançar na discussão. Então... Você quer que eu roube as palavras dos outros? Ah... Eu vou tentar. Uh... Ok, apesar de tivesse para colocar declarações uma contra a outra. Declarações que tiverem conflitos farão a discussão prosseguir. Legal. É uma nova mecânica. Eu vou colocar a declaração do cabeceiro do ketchup aí primeiro. Do Kitaro. Contra a do Cage. É assim que funciona. Aplicar declaração. Kitaro. Mesmo que tenha experiência, eu não confio em você. Ah... Que isso? Explica direito, porra. É porque eu não posso imaginar que... Esse jogo precisa de habilidades com pistolas. Como é que é? Olha para essa sala. Não acha que os bonecos são suspeitos. E aposto que... Eles são alvos também. Alvos? Atirar em um humano ou em um boneco. É sobre isso que o jogo é, provavelmente. Alvos? O que importa. É uma mente sensata nessas situações. Os alvos não vão poder se mover das cadeiras. Eu tô sempre suave. Pode acreditar, mano. Ah... Mesmo apontando uma arma pra alguém... É uma coisa horrível quando a pessoa que está olhando pode morrer na sua mão. Já sentiu algo assim antes? Eu confio em alguém determinado a salvar o seu amigo mais do que um amador com treinamento. Funcionou? 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 Saquei. Ok. Talvez eu esteja fora. Ah! Mas... Mas... Eu ainda tô falando. Supõe que eu precisei ouvir, não é? O quê? Kenji! Isso não significa que tu devia ser o desafiador. Certeza que tu já foi enfiado no meio de um monte de tiroteiro trampo? É verdade? De fato. Eu também estava pensando nisso. Por que será que o policial que seria o mais adequado não está se recomendando? É normal pensar isso, não é? Se for arriscar minha vida... Quero que a pessoa mais confiável que dá. Se não é eu... Kenji! Tem que ser tu! Kenji! Qual é o problema? Não vamos saber se não nos falar. Se vai se recusar, eu gostaria de saber o motivo. Esse ritmo será um problema, sabe? Não podemos terminar a nossa discussão nesse estado. Ah! Tá legal! Eu vou tentar extrair alguma coisa dele. Kenji! Os lábios do Kenji estão selados. Por que você está calado? Kenji! Por que você está calado? Ei, Kenji! Responda! Uou! Todos estamos sérios aqui. Se você não falar, não temos como saber. Você virou a minha mãe agora. O que? Isso é sério, cara? What the fuck? Ele não quer falar. Ele está realmente quieto. Ah! Essa foi boa. Tá legal. Eu vou explicar. No passado, eu... Atirei uma pessoa. Desde então, eu não sou capaz de disparar uma arma. Hã? Eu sei que é patético. Eu deveria estar preparado para isso quando me tornei um desintive. Mas... Se algo assim acontecesse, não apareceria na TV. A realidade nem sempre é o que aparenta, Sara. Isso é tudo. Essa é a verdade. Ah... Duvido que ele vai falar mais sobre isso. Mas parece que eu estranhei uma nova declaração do Kenji. Tá legal. Então, nós já sabemos que ele não vai querer disparar por causa do seu trauma no passado. Então... E aí, galera? O que a gente faz? O Kai não parece querer atirar. E também não parece que quer... Não sei. Kitaro. Kenji significa pra... Fui claro, não fui. Você sabe mexer no negócio, você que tem cabeça no lugar. Então é melhor ele. Verdade. Se eu fosse pedir pra outra pessoa, seria o Kenji. Hum... O que eu faço? Kenji está agindo estranho mesmo. Nesse ritmo, a discussão não pode avançar. O que aconteceu é que ele tem que falar com a pessoa para extrair a declaração. É, mas ele disse que não vai falar mais nada. Ah... Tá legal. Eu posso tentar de novo. Oh, pera. Ele falou! Celso. Olha só o que você me fez falar. Mas bom. Eu acho que... Tirou o peso das meus ombros. Ah, aqui. Foi só isso. Então vamos tentar sem extrair, talvez. Não. Não. Cara, tem que ter alguma coisa aqui. Eu posso colocar uma palavra contra a outra dessa vez de novo? A do Kitaro contra a do Kitaro. Melhor, a do Kitaro contra a do Kitaro. Vou pegar declarações guardadas. Isso é verdade? Sim. No Kitaro, né? O cara que tu atirou. Ele morreu? Eu acho que sim. Ele se fala mais do que qualquer outra coisa. Mas que trauma. Desculpa, eu... Não posso corresponder a suas expectativas. Desde então... Apontar uma arma pra alguém faz a minha cabeça ficar estranha. Eu não consigo parar de suar. Relaxa, mano. Então... Então tem que ser a Sarah mesmo. Não é Kitaro? Não é Kitaro? Abaixa o facho. Eu não decidi ainda. Estamos arriscando as nossas vidas, não é não? Kitaro! Consegui convencê-lo esse tanto com as minhas palavras. Sarah! Mas agora... Eu tenho que convencer o Kitaro também. Eu mesma. Ok. Guerra de palavras. Uma guerra de palavras começará quando o Kitaro... A declaração aparecerá em um balão de fala. Toda... Tocar as declarações que você refutar vai causar dano no Kitaro. Escolha as declarações que parecem infligir o maior dano e derrote Kitaro. Tá legal. Parece bem... Simples. Eu tenho que usar palavras que provem que dá pra confiar em tu. Ok. O que que isso... Uou! What? Um pirraia do colegial pode fazer isso? Não vou confiar numa guria sem experiência. Isso não é divertido. O Kitaro falou que habilidade com armas é irrelevante. Arr! Eu não tenho experiência, mas posso pensar em... Com calma. Eu estou determinada pra salvar todo mundo. Ok, avançamos. Devemos deixar isso com o Kitaro. Ô, Joe, vai ele! Cai em você! Ah, nada disso. O trauma do queijo não deixa apontar uma arma pra outra pessoa. Mas, mas... Vai colocar a sua vida nas mãos de alguém que não confia em si mesmo. É. Droga, verdade. E aí, motivação não significa nada. Vocês não confiam em mim? Dá pra botar feito! Eu confio em você, Kitaro. Então, por que eu não deixo? Eu sou desafiador. Ah, fuck. Droga! Não! Ah! Eu acho que essa não foi uma boa. Isso foi um fracasso. Droga. True bad. Chega nas mãos da Sarah. Pode ter coisas piores vindo. Tipo monstros. Não. Eu acho que isso daqui. O Joe e o Kitaro confiam em mim desde o início. E até agora, essa opinião não mudou. Kitaro, por favor, acredita em mim também. Por favor, vamos, Kitaro. Cabeça de ketchup. A Sarah nem confia na gente. Temos alguma garantia. Ela pode acabar atirando no amigo. Não. É exatamente por isso que eu não iria errar. Não só a do Joe, a do Kitaro, do Kitaro e do Kai. Eu não deixarei vocês serem mortos. Kitaro, nesse momento, não tem ninguém aqui com mais determinação do que eu. Vamos. É. Você tá certo. Pra mim todos vocês são estranhos. Posso acreditar. Só desejo salvar teu amigo. Por favor, conta comigo. Mas que garota estranha. Foi. Ah, que legal. Foi bem maneiro. Foi rápido, mas maneiro. Ah, eu tô exausto. Porra, você falou por um minuto, cara. Eu também. Nunca forcei tanto a minha voz antes. Mas, ser honesto e brigar assim é meio refrescante, sabe? Bem, a discussão se acalmou. Podemos ter a nossa votação em breve. Certo. Eu sei que vocês estão cansados, mas... Vamos começar isso. Ok... Disparado! Caramba, o Kai não voltou na gente. Por que não? Bom, ele é meio suspeito. Eu não tenho como saber o que passa na cabeça dele. Bom, tá decidido. Sem objeções, certo? Ah, é claro que não. Quem liga pro Kai? Sara, quase nenhuma criança hoje em dia é tão clara quanto tu. Obrigado. Sinto que dá pra botar fé em você. Ah, Kitaro. Que coisa legal de se falar, Kitaro. Mas essa garota é minha. Olha pra outra. Cara! Olha só pra vocês dois. Me faz me sentir meio egoísta, sabe? Tá bom. Boa sorte, Sara. Confiamos em você. Ah, certo. Deixa comigo. O que eu faço? Mas eu não sei. Bom, devíamos tomar nossos assentos. Pera, eles estão assumindo que é exatamente o que o... Cage disse. Ah, Kai. Ele não votou na gente. Não é hora de pensar no significado do voto do Kai. Ah, o julgamento vai começar em breve. É. Ok. Quando estiver preparada, é só falar com o homem do quadro. Bom, eu... Eu acho que eu tô preparado. Oh, isso demorou. Posso explicar as regras agora. Você encontrou uma arma e a bala nessa sala agora há pouco, certo? E também deve ter encontrado balas falsas em uma outra sala. Você tem três balas verdadeiras e seis balas falsas. Um total de nove balas para carregar no alvo. Você precisa disparar as nove balas em todos os humanos e bonecos. Na ordem que desejar, é claro. Além disso, as balas serão disparadas em sentido horário. Mas quando as carregar, o tambor vai girar e parar. O que significa que a primeira bala é sempre um mistério. Se disparar todas as balas e todos os humanos sobreviverem, você vence. Chamo esse jogo de roleta russa. Por quê? Bom, é basicamente isso mesmo. Quer que eu explique de novo? Hum, não. Tá tudo bem. Tá legal, então vamos começar. Primeiro, carregue a arma como desejar. Tá legal, então esse é o primeiro puzzle. Eu tenho três balas que vão matar alguém com certeza e outras seis que não vão. E eu não sei qual vai ser a primeira bala. Eu sei a ordem que eles estão sentados. Será que isso conta? Bom, talvez... Talvez eu tenha bala o suficiente pra testar a primeira vez que eu tentar atirar. E eu não desperdiçar as balas seguras, então... Eu acho que se eu começar... Com duas balas seguras. E depois ir pra uma bala falsa. Aliás, uma bala verdadeira. E depois fizer essa mesma ordem. Assim, o tempo inteiro. Aliás... Ah, não, calma. Agora não pode vir a bala falsa, tem que vir a bala verdadeira. Porque assim, quando eu fizer outras duas balas falsas, eu vou conseguir alterar a ordem. É. Só pode ser isso. Só uma última olhada e... Eu acho que tá certo. Tem que estar certo. Certo. Fechem o tambor. E agora vamos girar. Parou. Agora... Atire na ordem que desejar. Oh, mas claro. Atirar no mesmo alvo duas vezes ou discutir com os alvos é contra as regras. Ei. Só tem três balas de verdade. É simples. Eu não posso errar. Eu farei isso por conta própria. Tá legal. Então é agora. Eu só tenho três balas verdadeiras. Eu tenho que acertar essas três balas nos bonecos. Então... Com seis balas falsas, eu talvez possa arriscar e... Tentar acertar o... Um dos bonecos. Até pelo menos eu saber quando vai ser a vez da bala verdadeira. Atirar no boneco. Sim. Ok. Foi uma bala falsa. Tudo bem. Mais uma vez. Atirar no boneco. Sim. Por favor. Oh! Ok. Cabeça do boneco voou. Então é isso. Significa que a próxima bala tem que ser uma bala falsa, não é? Eu espero que sim. Kai. Por favor. Seja. Oh! Ok. Ok. O Kai sobreviveu. Próxima bala também deve ser falsa. Então... Kitaro... Uh! Tudo bem? Tudo bem, então... Isso só pode significar uma coisa. Se o Kitaro sobreviveu com essa segunda bala falsa, então a próxima bala tem que ser uma bala verdadeira. E vai ser nesse boneco daqui que eu vou usá-la. Por favor. Que eu esteja certo. Ok. Ok. A cabeça voou. Próxima bala, então, só pode ser uma bala falsa. Kiji, confie em mim. Bem. Ufa. Eu estou dormente. O Kiji sobreviveu. E agora? A próxima bala também vai ser uma bala falsa. Se os meus cálculos estiverem certos. Joe... Não aguenta firme. Ah, meu Deus! Ah! Está todo mundo bem. O Kiji sobreviveu. Cara. Ok, então agora eu só preciso gastar as outras balas. A próxima vai ser uma bala falsa. Aliás, é uma bala verdadeira. Então. Adeus, cabeça do boneco. Eu não estou nem aí para você. Cara. Conseguimos. Eu nem acredito. E agora? Tenho que gastar a próxima bala. Ah, eu já usei nesse boneco. Está legal. Vamos lá, nisso. Sorte a sua, boneco. Você sobreviveu. Oh. 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 Fantástico. Que trabalho bem feito. Sem queixas. Você venceu. Uh. Parece que um quebra-cabeças como esse foi fácil para você. Foi muito brilhante. Você merece uma mãozinha. Ah. Oh. 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 Meu Deus. 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 Fique grata. E aceite. Ah. Sarah. Mandou bem. Obrigada, John. Eu não quero mais jogar isso. Eu mudei de opinião. Seriamente. Vai mal não confiar em tu antes. Ah, obrigado. Senhorita Sarah. Esse braço. Ele é artificial. Ai, mas que truque cruel. Ele caiu do teto. Encontre o meu corpo, não era? Ah. Parece relevante para essa nota com a cabeça da boneca. Então, devíamos levar ele. É o que parece. Eu vou levar nessa caixa. Cara, aquela caixa não parecia que cabia uma cabeça. Muito menos um braço. Ele enfiou de forma tão cruel. Meu Deus. Ok. Conseguimos uma pista. Vamos sair daqui. O sol não voltou, não é? Ah. Para onde será que ele foi? Perdemo ele. Oh, bom. Sarah. Você estava com sono, não é? É perigoso, então. Eu vou investigar com você agora. Joe. Vixe. Ah, obrigado. Eu vou ficar com ele mesmo. Ha. Uau. Honesta uma vez na vida, não é? É. Eu sempre fui honesta. Seu patife desgraçado. Bom. Vamos embora. Ah. Espera aí. Ah. Aguenta aí. E ele saiu. Ah. Senhorita Sarah. Ah. Antes... Eu não havia te agradecido. Permita-me declarar a minha gratidão por você assumir um papel tão importante. Muito obrigado por nos salvarem em meio de tamanha pressão. Embora você não tenha votado em mim, foi difícil. Ah, que educado. Senhorita Sarah, você não é uma adolescente qualquer. O queijo notou a sua cabeça no lugar. O que é verdadeiramente soberbo é o seu coração. De fato, você tem uma mente de aço. No entanto, exagerar. No entanto, exagerar trará danos a si mesmo. Não se esforce demais. Tá legal. Parando pra pensar... Kai, por que você... Kai? Ah. O que? Senhorita Sarah? What? O que foi? Por que agora? Por que só agora eu notei? O que? Por que eu me lembrei? O Kai é... O Kai é... Aquele stalker? What? Você não parece bem. Ah. 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 Eu tô ótima. What? Eu quase não consegui falar nada. Eu não posso deixá-lo suspeitar de mim. Eu não posso deixá-lo... Eu não posso deixá-lo perceber. Quem é... Quem é... Essa pessoa? Quem é esse cara? Minha nossa. Senhorita Sarah. Sarah, ah... Tá tudo bem aqui? Ah. Eu acho que tá Tá tudo bem sim Eu só me senti um pouco esgotada Não se esforça demais Se apoia no meu ombro pra descansar, tá legal? Eu quero caminhar Sinto muito mais Eu vou me acalmar sem dar Tudo bem então Sarah Eu tô bem agora Não se preocupa Tá mesmo? Mesmo Em troca Se eu me queixar Me ajude imediatamente, tá legal? Então você tá enérgica O suficiente pelo menos pra dar ordens Tá legal Pode se queixar o quanto quiser Não Eu não posso falar pro Joe sobre aquilo A gente perdeu a memória Todo mundo aqui ou o que? Ah, bom Vamos voltar Sei lá Sarah Kana Ei Tudo bem você andar por aí sozinha Eu Eu Qual é o problema? Aconteceu alguma coisa lá no corredor? Não Não é isso Eu só Queria te perguntar Sobre a minha irmã O que? Espera É o que eu tô pensando que ela vai perguntar Por favor Me responda Naquela hora A Kana Poderia Ter salvo A Sua irmã? Ah, não Eu estava Muito desorientada Então Eu não escutei o que Todos estavam falando Mas você e o Joe E o seu Mishima e Anau Tiveram Um Mesmo enxocamento Não foi? Ah A Kana A Kana Podia ter salvo Ela Ah, não Eu acho que numa situação dessas Talvez seja melhor mentir Eu estava prestes a mentir Quando Oh, senhor Itakana A Reku e Anau Estão te procurando Sabia? Ai, graças a Deus Ah Eu te escutei falando Então eu vim até aqui Nossa Muito obrigado Mishima Senhor Mishima Por favor Responda Você teve azar Senhor Itakana O que? Porque só tinha Uma chave Nós Bom Tivemos que remover A força As restrições Oh Ele mentiu No meu lugar Felizmente A senhorita Nao Tinha a mim E a senhorita Sarah Tinha o Joe Foi por terem um homem Forte com elas Que elas conseguiram Sobreviver Mesmo o Joe Sendo palermo Magrela Não Não Isso é mentira Não pode ser Não Não é mentira É verdade Kiana Eu sou muito forte Suponho que Fosse o julgamento De tanto avaliar A situação Como também avaliar A nossa força Para você E a sua irmã Foi como um teste Com quase nenhuma chance De sucesso Eu não acredito Não é verdade Vocês estão tentando Me enganar aqui É verdade É verdade Kiana É Agora até eu Estou mentindo Então Que se dane Sarah Mesmo que pareça Uma mentira Isso não vai mudar A realidade Nós estamos Se contando Nós estamos Se contando A verdade Se ele está Kiana Você se arrepende Não é Eu A Kiana A Kiana Matou A irmã A irmã dela As irmãs Dão Freneticamente Tentam ela ajudar Mas A Kiana É uma idiota Ela não escutou Como que era Sua irmã Minha irmã Ela era Ela era Gentil Mesmo quando Brigava Mas Ela nunca Foi cruel Ela sempre Pensava na Kiana Por que Que ela Não usou A chave Não era Sua própria Existência Que dava Sua irmã Felicidade Senhora Senhorita Kiana Eu consigo sentir Que você Era amada Como se estivesse Escrito no ar Certamente Certamente Você foi criada Com muito carinho Não foi? Eu tenho certeza Que ela Era uma irmã Muito maravilhosa Pronto Já acabou Senhorita Sara Se você fosse A irmã dela O que você diria? Se eu fosse A irmã dela Cara Ela tá morta Eu não quero ser Irmã dela Eu tentarei Encorajá-la Kiana Você estar lá Meio que me fez Ser forte Mesmo em tempos Difíceis Tenho certeza Que mesmo Estando separadas Eu sempre estarei Em algum lugar No seu coração Por isso Não desista Irmã Eu Sinto tanto A sua falta Agora A hora de se ocupar Já passou A sua irmã Certamente Está te observando De algum lugar A A A Kiana A Kiana Não vai desistir É Porque A irmã dela Está observando Kiana A Breka Droga Seu professor maluco O que aconteceu Com o Grit Quando acontecesse Alguma coisa Oh minha nossa Parece que Estão gritando Comigo Agora Não é isso Breka Eu vou te explicar Tudo quando Caminharmos Ok Vamos lá É sério Ok então Eu vou voltar A investigar Também Professor Mishima Muito obrigada Olha por mentir Não Eu é que agradeço Foi graças a vocês dois Que eu pude fazer Alguma coisa Ah Eu não fiz nada É pelo menos Você reconhece isso Joe Sirita Sara Sabe por que A Sirita Kiana Veio falar com você Hã É certamente Porque você Se parece muito Com a irmã dela É por isso Que ela queria Ouvir isso Vindo de você Eu Pareço Com a irmã dela Senhorita Sara Até que Possamos sair daqui Por favor Assuma o papel De irmão mais velha Da Senhorita Kiana Por ela Oh Ok E o Joe De irmãozinho Dela Ah Será que ele é irmãozão Bom Até mais Eu Agir como o irmão Mais Irmão mais velho Da Kiana Será que eu consigo Fazer algo assim Espero que sim Tá legal pessoal Eu vou encerrar isso Muito obrigado por assistir até aqui Eu vejo vocês No próximo episódio De Your Turn to Die De Your Turn to Die